Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha a receitinha de hoje, uma delícia, é biscoitinho de café e ainda vai chocolate em um pês, essas duas misturas juntas, que delícia! Então vamos aprender a fazer? Os ingredientes são 1 xícara de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50%, mas vocês podem usar aí a preferência de vocês, pode ser 30% ou menos e 3 colheres e meia de sopa de margarina ou manteiga e 1 colher de sopa de café solúvel do Forte, não dá certo outro café, tem que ser café solúvel, eu estou utilizando este daqui, e o chocolate em pó é desse daqui, 50% Primeiramente eu vou colocar, vou dissolver o café com 1 colher de sopa de água fervente, não pode ser mais do que 1 colher de sopa. E agora é só despejar todos os ingredientes, a farinha, o chocolate em pó, o açúcar, a manteiga, e o café dissolvido. Vamos na massa, com as pontas dos dedos, unir todos os ingredientes. E a massa está pronta, muito rápido, fácil de fazer, sem segredo, só unir mesmo, olha como fica bonita, se seguirem direitinho a quantidade de ingredientes, não tem erro. Agora é só modelar. Se você for fazer para vender, aqui eu estou seguindo um padrão de 13 gramas, cada bolachinha, e você pode modelar de várias formas, vou ensinar aqui 3 formas, faz a bolinha, dá uma chapadinha assim com a mão, mesmo, e vem aqui, faz o sinalzinho com o garfo. Fica bonitinho também. Outra forma, você vai fazer a bolinha, depois enrola assim de compridinho, dá uma chapadinha aqui com o dedo, vem com a faca do lado cego, faz um sinalzinho aqui bem no meio, um cortinho. Fica parecendo um grãozinho de café. Olha que lindo. Vou fazer assim. Outra maneira, você pode comprar os aros, do formato que você quiser, coração, flor, tem de vários formatos. E abrir a massa e cortar. Aqui eu tenho uma forma com papel manteiga, pode ser papel manteiga, pode ser papel alumínio, pode untar a forma com margarina e farinha. Já estão todos modelados. Agora eu vou colocar na geladeira para descansar por 15 minutos. Já está bem geladinho. Meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. E vou deixar de 12 a 13 minutos. Quando você tirar do forno e você colocar o dedo, o biscoitinho ainda vai afundar. Mas é assim mesmo, depois que esfria ele vai endurecer. Prontos. Deixei esfriar um pouco. E agora eu vou colocar no prato. E agora eu vou colocar no prato. Olha que gracinha, gente, formar, parecendo a sementinha do café. Gente, a receita tá super aprovada, a bolachinha ela derrete na boca e o sabor do café com chocolate em pó fica perfeito. Então essa foi a receitinha de hoje, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha aí com os amigos e me segue lá no Instagram, arroba receitas da ponto ita. Tchau, tchau e até a próxima receita.